Música Pessoal, aqui quem fala é o comandante Robinson Farinas, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares e estratégicas fez por profissionais. Nós já temos o vencedor da guerra da Ucrânia. É o setor de energia dos Estados Unidos que vai triplicar as suas exportações de gás liquefeito para a Europa. Eles exportavam 15 bilhões de metros cúbicos por ano. Vão passar a exportar agora 50 bilhões nos próximos anos. Ou seja, essa guerra toda serviu para tomar o mercado de gás dos russos. O fornecimento de gás para a Europa, que era feito pelos russos, passa a ser feito pelos americanos. Então é aquela história, né? Sangue por gás. O sangue ucraniano vai acabar gerando lucro para as empresas de energia dos Estados Unidos. Não importa quantos ucranianos estão desabrigados, quantos morreram, etc. O setor de energia está satisfeito com os seus lucros. É uma repetição do que aconteceu na Síria. Até mais, pessoal. O setor de energia dos Estados Unidos.